Fala pessoal, beleza? Bem-vindos aqui ao canal, meu nome é Wesley, hoje vou fazer aqui os testes em benchmarks no Galaxy A05S, AnTuTu Benchmark V10, Geekbench 6 e 3DMark. Sobre as principais especificações desse aparelho, bom, ele tem o Snapdragon 680, GPU Adreno 610, tem 6GB de RAM, 128GB de armazenamento e no sistema operacional Android 14 e One UI 6.0, além também de ter uma tela Full HD de 90Hz. Enfim, vou deixar as demais especificações aqui na descrição. Mas antes de seguirmos, se você é novo por aqui, peço pra que se inscreva, ative o sininho de notificações pra receber novidades, sempre quando eu colocar algum vídeo por aqui você receber notificação no celular e caso queira comprar ou ver o preço do Galaxy A05S, links aqui na descrição, somente aí em lojas confiáveis, certo? Então sem mais enrolações, vou começar pelo AnTuTu V10, depois Geekbench 6 e por fim aqui o 3DMark. Então bora lá! Primeiro teste aqui, AnTuTu Benchmark versão 10.2.4. Muito importante aqui a versão, até porque se você estiver vendo no futuro, talvez aí já tenha a versão 11.0 e aí possa fazer uma pontuação diferente, então muito importante saber aí a versão do aplicativo. Enfim, vou colocar aqui pra repetir o teste. Vou deixar somente aí a parte 3D sem acelerar. Quando ficar ali somente na porcentagem, aí eu acelero, né? Até porque demora mais um pouco aí. Então bora lá! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.